eu digo oi para vocês que estão chegando agora no canal fenômeno para o nosso boletim extra número 7 de 10 de agosto de 2022 boletim extra é uma produção do portal fenômeno e obviamente do nosso canal fenômeno abordando notícias sobre ufologia então é um programa que vai ao ar a cada dois ou três dias abordando as notícias do período então se você gosta de ficar atualizado antenado com as notícias da ufologia brasileira e mundial tanto a nível de fatos ocorrências fatos ufológicos casos avistamentos contatos abduções quanto notícias vindas do governo reconhecimento estudos na área de astronomia exobiologia e outros mistérios você gosta disso tudo então se inscreve no nosso canal né deixa o sininho ativado para receber as notificações deixa aquele like zinho para ajudar a gente deixou um comentário e compartilhe né compartilhe nas redes sociais lá no facebook lá no twitter mas antes que você usa né e compartilhe também né no telegram no whatsapp nos grupos de seus amigos seus familiares grupos de ufologia compartilhe para que mais pessoas tomem contato com essa realidade que é realmente muito fascinante e se você gosta mesmo neste canal você também pode ajudar a gente né ajudando a gente pelo apoia-se ou pela chave pix na descrição do vídeo aqui embaixo eu vou deixar o link zinho para o apoia-se e também a nossa chave pix para você se você acha que que vale a pena ajudar a gente e nós agradecemos aí todas as outras ajudas né que a gente recebe certo então sem enrolações vamos lá para o nosso caso de hoje o caso de hoje é sensacional a gente é um caso fantástico que ocorreu em 24 de outubro de 1968 e envolveu um um bombardeiro até um bombardeiro b52 semelhante a esse que você está vendo nessa imagem tá então essa aeronave ela estava em uma missão de treinamento de aproximadamente 10 horas então eles decolaram e ao longo de 10 horas estavam voando em missão de treinamento essas aeronaves elas têm uma grande autonomia então elas decolam da base aérea onde estão sediadas e elas conseguem alcançar outros a outras regiões do globo né então foram projetadas para fazer bombardeiro bombardeio no território da antiga união soviética né então elas têm uma grande autonomia podem ficar no ar por muitas horas inclusive fazendo um reabastecimento aéreo elas foram projetadas para isso esses bombardeiros carregam armas atômicas bombas atômicas que podem ser usadas aí contra os inimigos dos estados unidos então no caso desse bombardeiro envolvido nessa nesse avistamento ele estava assediado na base aérea de minô lá no estado da da cota do norte você está vendo o mapa dos estados unidos é aquele pontinho vermelho no alto do mapa dos estados unidos é ali que ficava a base aérea que fica a base aérea de minô lá nos estados unidos tá e aqui você está vendo a entrada da base e agora você está tendo uma vista do esquadrão de bombardeiros estados sediados aí nessa base e pois bem então essa missão estava ela decolou em 23 de outubro e na madrugada de 24 de outubro de 1968 eles estavam voltando para base né para realizar o pouso e encerrar a missão de treinamento por volta das três horas da manhã o radar da base captou um ovni que estava voando aí nos arredores da base e esse objeto ele foi avistado pelas equipes de segurança da base que inclusive soaram os alarmes achando que algo mais estranho estava acontecendo algo inesperado esse inesperado pode ser qualquer coisa tanto pode ser um evento ufológico quanto aeronaves civis voando em área não autorizada ou mesmo um ataque contra a própria base então como eles não sabem do que se trata era rotina eles acionarem os sistemas de defesa então isso começou aí por volta das duas e meia três horas da manhã e às três horas esse objeto apareceu finalmente no radar da base inclusive um controlador de voo que estava operando esse radar ele entrou em contato com esse b52 informou da presença de seu objeto e ainda fez uma piadinha brincando falando alguém está vendo discos voadores novamente então logo em seguida esses pilotos do do b52 receberam ordens para investigar o que era esse objeto que estava aparecendo ali eo b52 ele não é um bombardeiro comum ele tem sistema de radar ele tem contra medidas eletrônicas tem outros sensores têm câmeras sistemas de mapeamento ele tem várias ferramentas ali que ele poderia utilizar para identificar esse objeto então por isso que eles receberam ordem para tentar identificar o que seria esse aparelho né e aí 50 minutos depois desse desse aviso os radares de bordo da aeronave captar esse objeto como eles estavam se aproximando e quando eles chegaram aí por volta de três milhas de distância da base eles captaram esse objeto e o interessante que esse objeto rapidamente se aproximou da aeronave e foi uma velocidade muito alta e os pilotos inclusive acharam que havia uma colisão em função da rota do objeto e da velocidade que ele desempenhou nesse momento e aí enquanto o esse avião estava aproximando e foi o momento que os pilotos viram os outros tripulantes começaram a ter registros também ou ou avistamentos ou mesmo no radar de bordo da aeronave né enquanto isso o pessoal da base continuava vendo esses objetos esse objeto né e viram a manobra que ele fez se aproximando da aeronave e aí curioso é que com base nas informações de radar e nos dados de avistamento foi possível estimar a velocidade desse objeto né em função da área que ele deslocou no tempo que ele deslocou isso daria em torno de 3.900 milhas por hora algo em torno de 5 mil um pouquinho mais de 5.600 quilômetros por hora algo acima de max 5 uma velocidade que hoje né esse caso aconteceu em 1968 em outubro de 68 nós estamos em agosto de 2022 12 ainda nós não temos aeronaves operacionais que voem nessa velocidade né tecnologia evoluiu muito de lá para cá e ainda não igualamos esse nível de de deslocamento tá Oi e aí é vários isso provocou uma reação né tanto nos tripulantes da aeronave quanto no pessoal do do solo que estava vendo aquela manifestação Oi e aí posteriormente eles falaram deram declarações aos pesquisadores inclusive o Robert O'Connor que era técnico de manutenção da força aérea dos Estados Unidos esse senhor que a gente está vendo aí ele fez ele declarou sobre o incidente já publicamente ele falou assim lembro-me de pegar o machado caso houvesse homenzinhos verdes ou algo assim então vendo deslocamento do objeto padrão do objeto a forma e todos os detalhes daquele avistamento ele já viu que não era algo é feito pelo homem não era algo é conhecido e facilmente construído pelo homem naquela época e mesmo hoje né então por isso que ele já associou com um fenômeno fenômeno fológico com uma origem alienígena alguma coisa assim e o William Smith que é esse senhor que a gente está vendo aí ele era ele era técnico em manutenção na base ele também viu esses objetos e aos pesquisadores ele falou essas luzes faziam coisas estranhas elas iam e voltavam então faziam movimentos muito bruscos né indo para um local invertendo a marcha rapidamente então algo que ainda hoje é impossível você não tem qualquer tipo de aparelho o equipamento que possa fazer esse tipo de deslocamento em altíssima velocidade né então esse papo de que ovnis são tecnologias criadas pelos estados unidos balela a gente vê nesse tipo de caso que isso é impossível era impossível em 1968 é impossível em 2022 né então não tem como sustentar esse tipo de de alegação vinda de céticos e negacionistas pois bem então a investigação ela também realizou a fez mapeamento né os pesquisadores civis e pesquisadores do governo depois fizeram mapeamento de rota né então aí nós temos um mapeamento gerado pela investigação só para a gente ter uma noção de como esse caso aconteceu então aqui no canto inferior direito na parte de baixo nós temos uma área amarelada essa é a área da base aérea de minuti saindo dessa base você vê uma linha vermelha com setinhas indicando direção então quando essa esse avião estava se aproximando e ele fez uma manobra chamada perna do vento então a perna do vento era ela acontece quando o avião faz uma aproximação em sentido contrário ao pouso então ele passa na lateral da base na lateral do aeroporto vai até a frente faz a curva retorna para pousar na base então era essa manobra que os pilotos estavam fazendo nesse momento tá então ali já mostra o trecho em que a aeronave estava passando a partir do momento que ela cruzou né sobre o esse aeroporto então você acompanha a trajetória do avião até a hora que ele curvou para fazer o pouso na base lá no canto superior esquerdo então a gente tem a curva que a aeronave fez para realizar o pouso repare inclusive nós estamos ampliando essa área ali que você tem um tracejadinho dois tracejadinhos e na ponta do tracejadinho você tem uma cruzinha essa cruzinha indica a posição do objeto naquele exato momento então quando a aeronave começou a fazer a curva aquele objeto se colocou ele estava à direita da aeronave ele se colocou mais à direita e quando ele terminou o avião terminou de fazer a curva aquele objeto ele estava um pouquinho mais à frente ele já não estava agora no lado esquerdo ele estava um pouquinho mais à frente da aeronave perceba a inclinação da posição do objeto e isso já elimina qualquer possibilidade que algum cético possa alegar de que seja uma estrela um planeta alguma coisa assim porque ali houve uma mudança de posição no elemento que estava sendo observado tá e aí depois que eles fizeram essa manobra então eles fizeram a aproximação para pouso no aeroporto uma das testemunhas presentes na ocasião é o capitão patrick mccaslin que é esse senhor que a gente observa aí e aí ele declarou o seguinte eu sabia que havia algo acontecendo que não era normal a descrição pra mim foi esta que era uma forma elíptica uma espécie de coisa em forma de pastilha para tosse laranja brilhante com escapamento de bumerangue ou escape em forma de bumerangue ou o que quer que seja uma fluorescência em uma extremidade da mesma cor e isso é tudo que eu me lembro da descrição eu sabia que havia algo lá que eu nunca tinha visto no radar não conheço nada que pudesse ir lateralmente em três segundos duas milhas e simplesmente parar ele estava mantendo nossa taxa de descida e depois apenas lateralmente para uma milha formação perfeita então aqui ele se refere ao movimento do objeto que foi registrado em radar e nós temos à disposição as fotos da tela de radar dessa dessa ocorrência então a gente vê o deslocamento objeto ea partir desse deslocamento que foi possível fazer o cálculo do movimento de aceleração desse objeto então aqui nós temos a continuação do voo da aeronave em direção à pista do aeroporto ali você tem em vermelho paralelo à linha da aeronave você tem um deslocamento do objeto não perceba que o objeto ele acompanhou a aeronave por algum tempo e aquele trecho em azul é o momento em que ele fez as manobras em relação à aeronave e essas manobras que ficaram registradas no radar então aquela marcação em azul corresponde à marcação de tempo das fotos da tela de radar outra testemunha desse incidente foi oficial da inteligência na época sargento richard clark e ele declarou assim bem tinha que ser um ovni não tinha nada que pudesse fazer o tipo de velocidade que tinha naquela época e ser capaz de mudar de direção mesmo que tivéssemos algo que pudesse ir tão rápido seria assim tão rápido mas não pode ser assim também é por isso que foi fenomenal tinha que ser algo diferente do que estávamos cientes você sabe eu não acho que nossa tecnologia tinha algo assim no que diz respeito à capacidade então tem que ser um homem então os próprios militares acostumados com aeronaves militares acostumados com o armamento de alta tecnologia da época e que não sabia do que se tratava né e ainda até hoje mantém essa posição de que isso era algo desconhecido depois a o b52 ainda deu mais uma uma manobra né então ele suspendeu o pouso fez uma curva e aí retomou a manobra de pouso no mesmo aeroporto a partir desse momento o objeto já não estava mais visível e também não aparecia mais nos radares da aeronave aqui nós temos o desenho de uma das testemunhas representando o objeto e representando o na parte superior ali representando o deslocamento do objeto em relação ao avião e tudo então repare que o objeto ele tinha um apêndice em forma de boom de boomerang na parte inferior a esse é o desenho de uma das testemunhas e aqui nós estamos vendo a tripulação do b52 aqueles que viram o objeto ou visualmente ou pela pela tela do radar tá então deram as declarações públicas sobre o caso e esse caso ele foi investigado pelo blue book né aquele programa de investigação oficial da força aérea dos estados unidos na década de 60 e tudo que cuja missão na verdade era mais desmistificar os casos do que realmente explicar ou tentar entender o fenômeno né então nesse caso eles já rapidamente descartaram o caso com a desculpa de que as testemunhas não estavam muito seguras sobre a posição das estrelas no momento do avistamento então se os militares não sabiam dizer a posição das estrelas não havia o que ser investigado nesse caso então foi uma omissão do blue book nesse caso mas mesmo assim o fato o caso foi registrado pelo governo dos estados unidos e existe atualmente 163 páginas de documentos sobre esse caso disponíveis já publicamente e aí nós estamos vendo a uma página do documento do blue book e falando sobre o caso e aqui documentos da força aérea coletando o depoimento das testemunhas esse aqui é um formulário de registro de registro de avistamento usado na época aqui um apanhado cronológico dos eventos do que foi registrado também e agora documentos internos do governo dos estados unidos detalhando ocorrência e tudo e tentando entender o que aconteceu nesse caso tá e aí com o passar dos anos como esse caso foi supostamente classificado como explicado pelo blue book décadas depois alguns ufólogos são os pesquisadores civis descobriram esses documentos e resolveram fazer uma investigação sobre o avistamento e aí encontraram as testemunhas entrevistaram eles né e coletar nos dados e tudo e perceberam que o o testemunho o relato das testemunhas permaneceu o mesmo ele não se alterou e não houve contradições e uma coisa curiosa é que as testemunhas os seis tripulantes e o pessoal de solo eles não mantém contato entre eles desde aquela época e o relato deles é o mesmo relato sem alterações conforme a gente compara com os documentos oficiais e o caso então permaneceu permanece aí como um dos mais interessantes encontros entre militares eo fenômeno ufológico certo se você gostou deste caso nós temos algumas sugestões para você primeira sugestão acompanha lá no portal fenômeno que vai sair um artigo bem completo sobre esse caso com testemunhas com fotos imagens e todos os documentos pra pra você acessar segundo a sugestão se você não é inscrito no canal se inscrever aqui no canal deixar seu like vizinho seu comentário e o terceiro então é a sugestão que você para você aguardar até o final deste vídeo e lá vai ter no final do vídeo duas sugestões de vídeos deste canal com conteúdos que podem complementar a informação sobre esse caso falando sobre documentos oficiais falando sobre registros os órgãos ufológicos das forças armadas tá então fique conosco e acompanhe esse vídeo até o final mas antes de encerrar eu quero convidar vocês também a se inscrever no curso da academia brasileira de ufologia sobre a noite oficial revelações da noite oficial dos ovnis um curso que eu vou ministrar pela academia brasileira de ufologia um curso que vai ser feito de forma online no sábado 27 de agosto tá um curso muito completo muito bom e que tenho certeza que vocês vão além do curso da academia brasileira de ufologia você pode participar também do 26º congresso brasileiro de ufologia científica um evento que vai contar com os melhores eu falo dos brasileiros e convidados internacionais falando sobre ufologia um evento com que está sendo preparado com muito carinho pela revista ufo e que vai retomar aqueles eventos né presenciais e que tenho certeza você não vai se arrepender corra que as inscrições já estão se acabando as vagas disponíveis estão se encerrando e tenho certeza que você vai gostar muito o evento vai acontecer lá na cidade de são paulo no hotel nikei palace no bairro da liberdade tem certeza que você vai se você participar você vai adorar é um evento que será histórico certo este foi o programa de hoje espero que vocês tenham gostado dessa desse caso que a gente abordou hoje sexta-feira nós teremos mais um vídeo falando sobre notícias da ufologia brasileira e mundial certo então um grande abraço para vocês vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueça de acompanhar até o final para ver as nossas sugestões de novos vídeos aqui no canal certo grande abraço para vocês e até nosso próximo encontro E aí